Este é o alegado assassino que entrou na noite passada numa igreja frequentada por uma comunidade maioritariamente negra e disparou contra os fiéis em Charleston, na Carolina do Sul, Estados Unidos da América. O suspeito continua a monte e é descrito como um homem de 21 anos, branco, usando uma sweatshirt, calças de ganga e botas. Nove pessoas morreram no ataque, três homens e seis mulheres. Entre as vítimas está o reverendo da igreja e membro do Senado do Estado, Clementa Pinkney. A polícia classificou o ato como um crime de ódio e o suspeito como muito perigoso. O autarca de Charleston considerou que só o ódio pode mover alguém a entrar numa igreja e disparar contra os fiéis. Considerou o ato como covarde e espera levar o suspeito perante a justiça o mais rápido possível. O ataque ocorreu na Igreja Episcopal Metodista Africana, Emmanuel, no centro histórico de Charleston, pelas 21 horas locais, 3 horas da manhã, em Lisboa. A igreja foi ainda alvo de uma ameaça de bomba, tendo sido evacuada. De acordo com as informações fornecidas no seu site, esta é uma das mais antigas igrejas negras do sul dos Estados Unidos, remontando ao século XIX. Obrigado. 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 Obrigado.